Hoje em Curitiba, um incêndio criminoso destruiu um carro e parte da garagem de um sobrado. As imagens mostram toda a ação do suspeito. Ele parou em frente ao imóvel, deu ré, derrubou o portão, colocou fogo no automóvel e saiu correndo. O dono do sobrado veio do litoral para Curitiba fazer um boletim de ocorrência. O inquilino está viajando. O fogo foi controlado pelo corpo de bombeiros. A polícia informou que já identificou a placa do veículo usado na fuga do suspeito. Três pessoas morreram carbonizadas em um incêndio em Planaltina, no Paraná. As vítimas eram a mãe, Claudineia Bonomi, de 38 anos, e dois filhos dela, um garotinho de 3 e um adolescente de 16 anos. O corpo de bombeiros informou que um caminhão-pipa tentou apagar o fogo na casa de Madeira. Os vizinhos disseram que ouviram gritos de dentro da residência durante o incêndio, mas não conseguiram abrir a porta. O mercado, que fica ao lado da casa, teve alguns danos. A aparecida dos Santos Santana, que foi esfaqueada em São Miguel do Iguaçu, está internada no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. O filho dela, que teria matado o agressor, continua foragido. A Dilson Aparecido de Oliveira, de 33 anos, foi morto com um tiro de espingarda. A polícia investiga o caso. A Dilson seria sobrinho de Aparecida. O crime aconteceu na área rural de São Miguel do Iguaçu e teria começado depois de uma discussão entre os parentes.